Olá, eu tô na voz e hoje eu vim dar o papo sobre a briga aí do Kentucky Lamar com o J.Cole e o Drake Você deve ficar sabendo mais, falando mais, falando mais Mais uma atualização aí pra vocês, porque eu fiz o vídeo aí explicando isso aí bem melhor Dizendo o tanto a diz do lado de um como a diz do lado do outro E eles ficaram realmente nessa guerra aí na internet, principalmente o Metro Boomin Os que mais falavam na internet era ele e o Drake Direto eles trocavam indireto um com o outro O Metro Boomin chegou a apostar que tinha muito rapper que tava com medo de escolher um lado E o melhor é que assim, se vocês forem parar pra ver o público, todo mundo ficou mais do lado do Kentucky Lamar Porque não tem como, os caras foram disputar logo com o Kentucky Lamar Tanto que a diz do Kentucky Lamar foi uma resposta muito boa pra eles Inclusive o J.Cole depois postou uma diz resposta, mas... Assim, na minha opinião, a do Kentucky Lamar não teve como O Vetch lançou foi um hit, não foi só uma diz não E mesmo depois de ter lançado isso e todos esses ataques aí do Drake na internet Essa briga aí toda deles O J.Cole fez a última diz resposta, né E logo após, num show recente dele aí Ele realmente pediu desculpa Ele se desculpou pro Kentucky Lamar Ele falou que não queria guerra Que queria só uma competição Citando o nome tudo do Kentucky Lamar no meio do show pra todo mundo Ele falou que o Kentucky tava no direito dele De responder do jeito que quisesse Assim como fez a despesadona pra cima deles E que ele queria competitividade E que tinha uns manos dele, do J.Cole Já querendo guerra Como se fosse uma guerra mesmo Mas no final ele queria só uma competiçãozinha assim Só que não dá Principalmente no mundo de hoje Qualquer coisa assim É realmente guerra Principalmente que ele estava se instigando muito na internet, né Então o J.Cole do nada se desculpou E no show citando o nome e tudo Realmente deu uma carta de paz Pra essa guerra aí entre eles Pelo menos o Drake nunca que faria isso aí De se desculpar Eu nunca teria essa humildade Então pelo menos eu parabenizo o J.Cole pela humildade De ter se desculpado e falar da real, tá ligado? Ele mandou a real que ele tava pensando Ele não quis ser otário e deixar escondido Ele mesmo disse que Ele mesmo disse que tava se sentindo culpado Pelo rumo que a Serdice Tava se tomando aí Ele queria só competição E tava criando uma guerra Pelo menos ele teve a humildade De mandar a real pros fãs dele e pra todo mundo O Drake que fizesse isso aí Ia virar piada pra sempre Mas como foi o J.Cole Que é um mano assim Conhecido realmente por ser humilde Não se mostrar Ser um mano de gente boa Todo mundo respeitou isso Então eu sou um mano que também respeitou isso Ia contar certo e fazer isso Mandar a real que ele queria, né? Querer paz Porque cada um com a sua Eu não iria querer não, tá ligado? Quem instiga tem que ir até o final Mas é cada um Eu entendo o lado dele Mas não faria Eu quero ver o que o Drake vai falar Se posicionar sobre isso Pelo que eu vi O Drake não falou nada ainda Tá só gerando mais discussão Eu boto fé que o Drake Nunca vai chegar a se desculpar nem nada E que no fim de tudo Por mais que essa briga deles acabe O Drake e eles vão continuar fazendo indireta Um pro outro na música Só que de uma forma mais sorrateira Mas nas em tocas Nas em direta E sei lá Muito nada a ver Eu pensei que isso ia durar mais Os caras iam querer guerra mesmo Mas pelo que eu tô vendo O J.Cole se desculpou Os mano vão ficar de boa com o outro Provavelmente O lance é mais aí entre o Drake Ninguém gosta do Drake Pavo reto Mas no fim é isso aí Ainda tá tendo essa separação de lado Mas eu queria trazer essa notícia pra vocês Que o J.Cole se desculpou Em show aberto pra todo mundo E o vídeo foi esse Só explicando isso aí pra vocês A desculpa do J.Cole aí Esse corre da briga deles Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Já se inscreve no canal Comenta aí a sua opinião Papo reto E se você não viu o primeiro vídeo Da briga deles aí Explicando melhor Já vai lá ver E tirando que o canal de gameplay Tá sempre aqui no comentário em destaque Então já vão lá se inscrever E ver os vídeos tudo E é isso, é isso É nóis, tamo junto, tamo junto